Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré sua terra e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres grandes que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor E todo domingo é dia de nós fazermos a experiência da palavra de Deus Da participação na Santa Missa Não pode existir um domingo sem missa Torna-se um domingo sem graça Um domingo sem a experiência profunda Do amor de Deus que nos purifica Que transforma a nossa existência E neste domingo a palavra de Deus Nos faz encontrar Jesus visitando Nazaré A cidade na qual tinha sido criado E ali as pessoas o consideram comum demais E ficam dizendo, mas o que ele veio fazer aqui? O que ele veio falar? Afinal de contas, nós conhecemos a sua família toda Seus parentes estão por aí Ele é carpinteiro Porque Jesus aprendeu também o ofício de carpinteiro Que era o ofício de José, seu pai adotivo Nosso Senhor viveu uma vida muito comum E alguém pode ter dito assim Como chega agora como pregador? De onde vem essa força para fazer milagres? Era-lhes difícil entender que Jesus é verdadeiro homem Mas Jesus é Deus E é Deus verdadeiro É a segunda pessoa da Santíssima Trindade Que assumiu a nossa carne E veio participar de nossa vida Acolher a Jesus Não significa buscar continuamente coisas extraordinárias Mas um jeito extraordinário de viver a nossa vida A abertura do coração para entender a sua presença O seu amor, a graça da sua salvação Pede que nós o reconheçamos Na simplicidade Na pequenez É palavra de vida eterna O seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor Amém 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 Amém